Com o objetivo de garantir a saúde da classe feminina, a Casa Rosa em Giparaná iniciou os agendamentos das mulheres entre 40 anos até 69 que desejam fazer o exame de mamografia através da carreta oncológica. Os agendamentos já estão sendo feitos aqui na sede da Casa Rosa que funciona junto com o projeto Força na Peruca. Eu converso com a Irla Silva, ela que é enfermeira, o que é necessário para fazer o agendamento? Para o agendamento, as mulheres precisam então ter entre 40 e 69 anos, comparecer na nossa nova unidade que está na Avenida Manuel Franco entre a T3 e T4, número 326, portando em mãos a Xerox do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Assim elas fazem um cadastro prévio e aí já são encaminhadas para o agendamento, para o atendimento na unidade. Esses agendamentos estão sendo feitos até o dia 10 deste mês e qual o horário que as pessoas podem estar procurando para agendar? Elas podem nos procurar de 8 às 17 horas. É importante ressaltar que a carreta vai fazer já o atendimento a esses pacientes dos dias 9 a 17 de agosto. Isso mesmo, a partir de quinta-feira agora nós já estaremos atendendo em Jiparaná, então não deixe para a última hora, as vagas são limitadas e aí à medida que vocês nos procurarmos nós vamos encaixando para esse atendimento. Essa carreta depois que chegar em Jiparaná, ela vai estar sendo instalada em qual local? Os atendimentos serão no pátio do L1 Maringá. Como sempre. Como sempre. Olha, obrigada pela entrevista, eu acabei de conversar com a Mayrla Silva, ela que é enfermeira, então as pessoas, ou seja, as mulheres de 40 a 69 anos que desejam fazer aquele agendamento para receber aí um exame de mamografia, o prazo termina no dia 10 deste mês, onde funciona aqui o projeto Força na Peruca, na Manuel Franco, entre T3 e T4 em Jiparaná. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.